Acabamos de chegar em Doha, essa é a nossa primeira parada com destino às Maldivas. Aqui são 8h30, no Brasil 14h40 e agora começa a nossa aventura. Nós vamos ficar aqui até 1h45, é a hora que o voo sai. Vamos andar um pouquinho para a gente conhecer o aeroporto. É bem grande aqui, bem moderno. Nós chegamos e fizeram uma revista, um peito fino na gente. Inicialmente pegaram toda a nossa bagagem, verificaram na esteira, no raio-x, e depois fizeram um peito fino nos revistando. Acredito que isso é uma coisa normal aqui nos países dessa região. Mais alguma coisa, princesa? Não é isso, agora estamos ansiosos para dar o pontapé inicial na nossa aventura. Ok, até daqui a pouco. Já estamos dentro da sala VIP do Aeroporto Internacional de Doha. Achamos alguns tuchos árabes para comer. Claro, não é achar nenhuma massa italiana aqui, né? Então, vamos lá. 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 Estamos chegando aqui no Hotel Rio Palace. Estamos chegando, acabamos de desembarcar. Bom, finalmente chegamos no Rio Palace, nosso quartel número 23, vamos ver o que vamos encontrar. Isso aqui é a banheira que fica muito bonita nas propagandas, né? Isso aqui é a parte que vamos chamar de banheiro, né? Vamos aqui, ó. O restante do quarto. Uma TV aqui. E vamos ver aqui a parte de frigobar, o café, né? Eu ainda tinha esperança de ser um Nespresso, mas vamos ver. Agora vamos aqui ver aquilo que mais charmoso tem, que é essa piscina infinita aqui. Tem essa espreguiçadeira aqui. Tem essa espreguiçada aqui? Tá vendo? E a gente chegando do almoço e olha o que que nos espera E a gente chegando do almoço 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 Na piscina do Palace E a gente chegando do almoço Bom, estamos almoçando no primeiro dia, no último dia E eu estou fazendo uma filmagem de tudo que a gente tem comido nos almoços Muito interessante O interessante aqui é a estação de salato Agora, eu vou agora para a estação de pratos orientais O problema é que é uma pimenta só Alguns deles até informam Que é moderadamente apimentado Mas esse moderadamente é bem relativo Isso aqui também é moderadamente apimentado Não tem nem ideia que seja É bonito Eu também já fui algumas vezes pelo bonito E dancei Aqui é Aqui é a estação de noodles Uma impressão que eu já provei Vai ser uma sopa dessa Aqui temos molhos Aqui tem uma estação de pizza Aqui, né Aqui é a parte de massa Aqui é a parte de massa E aqui é como se fosse os coletos Você pede a massa e eles fazem na hora Aí tem essa aqui, a estação Antes era a porca, né Antes era a porca, né Mas também Estão todos planando nem para ter ideia, né Aqui é frango, né Aqui é batata Vegetais Aqui você tem uma sopa E essa E isso daqui é maravilhoso É como se fosse uma massinha de pastel Aí você pega os pães Aqui é a manteiga E aqui tem um Um noodle gigante Eu não posso nem pedir lá Mas é um noodle que não é É Boiando num caldo, né E aqui tem Aqui é tuna Chicken Nuggets e peru Né E aqui é muito interessante Que todo dia tem O Beef and chips Inglês E aqui alguns peixes Grilhados Uma carne grilhada Um Um Leme, né Que é o carneiro, né E aqui a parte de um sanduíche A Dain É louca pra comprar um sanduíche desse aqui E hoje vou fazer um sanduíche Já que é o último dia Pra que nós possamos provar Bom Essa aqui é a estação das sobremesas Todo dia tem Uma série de De bolinhos De petiscos Petitur E São sensacionais Aqui são as frutas que eles vão repondo Uma mão Eu não aconselho muito Com um sanduíche Melancia dá até pra encarar Aqui tem A parte de Sorvete Tem morango Balmília Manga Chocolate Aí tem 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 um O sagu O pudim de sagu Quente Né E aqui Eu lembro muito Do Do meu filho Que Ele gosta de Marshmallow Esse Esse cookie aqui Também é muito gostoso Bom Muito gostoso E aqui são essas frutas, né Mas Essa primeira aqui Que é Frescomelo Eu realmente Não tenho nem ideia E o melão, né Ok E aí Esse Eu O Eu Eu